Bem, sapai, tudo bem? O Ursula está para fabricar a samba ou de pão de queijo. O Ursula resolveu aumentar a receita. O Fia, hoje nós aumentou a dose. É 2 kg de polvilmafio. Polvil doce, né, mafio. Depois, é 2 copos de água. O copo americano. 2 copos americanos de leite. 1 copo e meio de óleo americano. 1 colher e meia de sal. O sal é a gosto. A pessoa vai provando a massa. E eu pus 1 colher e meio de manteiga de leite também, junto com o leite. Eu estava esquecendo, que é que eu gosto de pôr pão de queijo, que estava assim, aí pus para frever. Aí, assim que freveu tudo esse ingrediente que eu falei, aí eu despejei do polvil, escaldei bem, escaldadinho. Dei uma virada ali. E aí, eu despejei do polvil, escaldadinho, 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 escaldadinho.